Vamos falar sobre o outro vídeo-aula, sobre coordenadas relativas. As coordenadas relativas informam os pontos no AutoCAD, sendo que o primeiro inicia o ponto inicial, digitando então aqui de 5 a 0. Então vamos lá então, vamos começar então. Então eu vou ativar a ferramenta LINE, vou vir aqui, ó, ferramenta LINE, agora que ativou, ativar a ferramenta LINE, ó, vou apertar aqui, seguindo aqui, essa coordenada aqui, ó, X, que é igual a 5 vírgula 0. Então eu vou apertar 5 vírgula 0, tá vendo? Dá um Enter, tá aqui, ó. Agora eu vou apertando Y, essa coordenada é Y aqui, ó, então, seguindo aqui, vai ser, é... Na verdade seria essa coordenada aqui, ó, Y, então vai ficar aqui, ó. Vou digitar arroba, né, shift arroba, é... 5 menor que 90 graus. Dá um Enter, olha lá, tá vendo que foi cair, ó. Caiu aqui, ó, é um menos. Agora eu vou digitar essa coordenada aqui, ó, X aqui, ó. Então eu vou pegar, eu vou digitar 5, menos 5 vírgula 0. Dá um Enter, tá vendo? Esticou a linha ali, ó. Agora eu vou pegar a outra coordenada, que é essa coordenada aqui, ó, Y. Vou pegar o Y, ó, é... menos 5 menor que 90 graus. Vou pegar aqui. É menos 5, tá? Menor que 90 graus. Dou Enter. Pronto. Tá boa. Tá vendo essa linha aqui, ó? Tá passando aqui, ó. Olha a linha aqui, ó. Então a gente falando aqui sobre coordenadas relativas. Coordenadas relativas. Ela permite informar os pontos no AutoCAD. Ela permite, é... Ela permite informar os pontos no AutoCAD para mostrar os pontos usando os quadrantes. Eu usei aqui o quadrante 4, ou seja, o quarto quadrante. Beleza? Coordenadas relativas. O que dá isso?